A Canto Dessa Cidade Ela é bonita O toque do atoché E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita O gueto a tua fé Eu vou usando a fé Pela cidade Unida O toque do atoché E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil votos o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil votos o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu